Tá aí, gente, mais um ponto turístico de visitação em Sevilha, setas de Sevilha ou Metropol para Sol. É uma estrutura de madeira. A internet coloca como a maior estrutura de madeira do mundo. Eu não sei. Ocupa uma área de 11 mil metros quadrados. Eu vou aproximar e vou mostrando para vocês. Ocupa uma área de 11 mil metros. É de madeira. Fica na Praça de la Encarnación. Ela fica aqui em cima. Ao redor é isso aqui. Tem bares. Tem lojas. Vários bares embaixo. O que eu vi que... Eu tô de manhã aqui, tá? São mais ou menos meio-dia. O que se fala é que é bom para vir aqui no pôr do sol. A gente veio de lá, dos bares. Aqui é a estrutura. É uma estrutura grande, realmente. Ó, vai até do outro lado. Nenhum antiquário. Olha ao redor o que que tem. É no meio de uma região... É... De lojas. Funciona como mirante ou mirador. Custa 15 euros para subir. Então, recomendam assistir e ver o pôr do sol. Eu vou para o outro lado. Aqui. Eu não vou ter o pôr do sol, então decidi vir. Vamos para o outro lado? Vamos para o lado de lá? Tá aqui. 15 euros. Ceta de Sevilha. É o nome. Tá ali. Ceta de Sevilha. Você vê a minha sombra, né? Tá sendo... Tá refletindo. Embaixo tem o mercado de la Encarnación. Tem bares, essa coisa toda. Aqui tá... O quiosque. Pra comprar. Vamos para o lado de lá. Escadaria que você sobe. Sevilha. Tá lá. O que se diz é que isso aqui foi construído nessa área que estava abandonada. Existe um mercado aqui que depois que esse mercado foi demolido, essa área ficou muito abandonada. e foi construído. Ceta de Sevilha para promover esse lugar, que é o mirante, né? É uma estrutura bem diferente, bem legal. Eu vou para o outro lado para pegar mais distância. Ah, ela vai até do outro lado. Passa por cima da rua, que é a rua. Vai para o outro lado. Eu vou atravessar para ganhar distância e mostrar melhor. Ó. Estou mostrando. Tá aí, gente. Estou do outro lado da rua. Mais um lugar para você visitar em Sevilha. Se achar que é interessante. Eu achei bem bonito. Pessoalmente, eu achei bem bonito. E tem mercado embaixo, dá para comer. Tem loja. Eu gosto de bater perna em loja, né? Não adianta. Tem loja embaixo para bater perna. Adoro. Ainda não terminou não, hein? Ainda tem mais coisa para ver em Sevilha. Fica comigo. Fica comigo.